Salve o rapaziado Estamos aqui no off tem o divino Olha aqui nós temos Um tomate né Acho que pode pegar as coisas Acho que não é por baixo Como você está vivo Ótimo Eu não tinha duvidado sobre o destino Olha o recorte da minha publicidade Talvez eu possa se ligar nessa cena Não Tenha aqui Tenha aqui Tenha aqui Vou pegar as árvores de pinheiro Agora é só a gente pegar mais coisa aqui Ali já tem um zumbi Rapaziada Eu vou bater nele Já abagacei o zumbi ali Pegar pedra Pega o machado e dá umas catucadas Vou pegar o tronco Mais tronco E a gente vai pegando as coisas assim Pra construir nossa casa Tá ligado Pega a madeira Deixa eu vir aqui na nossa casa Deixa eu vir aqui na loja Acelerar Abre isso aqui Caixa de lotador Não quero que tem que pagar Mais botes espinhadas Botes aqui Isso aqui Isso aqui Não, o machado vai precisar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Será que tem como usar? Usar Usar É Isso aí Não, vamos matar um bicho aqui Toma na cara Matei um lobo Tinha muita coisa Pegar tudo logo Se eu vá escolher esse bicho aqui Pegar tudo Mas vai pegando essa coisa aqui Ó rapaziada Picareta Tem que fazer uma picareta, tá? Pega isso aqui Pega isso aqui Aqui já tem um zumbi, ó Mas já dá tiroteio Tá ligado? Pegar uma corda Ó Já vamos botar aqui, ó Dentro do baú Corda Vamos Vamos Esse aqui é o que? Trigo Madeira Trigo Pegar aqui Trigo Trigo Prego Madeira E outras coisas Deixa eu ver aqui o que que é Aqui, ó Vinte trigos Pregos Madeiras Isso aqui é o que? Sucata Parece que pega sucata Esse bicho não sai do meio de comum, né? Ó, nós temos que criar uma mochila Mã? Não Deixa eu ver aqui Lua Mô, então eu vou pegar... Mô, eu vou pegar aqui Mocila comeu Mô, não Cãe... Im Cãe já fiz mô, 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 mô... Mô, 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 mô... Mô! Mô, 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 mô... Mô, mô, mô! Mô, mô, mô! Mô, 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 mô. Deixa eu botar umas coisas aqui no baú, só vou precisar disso, disso, tem que mover que eu esqueço, isso aqui, pronto, aí nós temos que ir numa base militar, visite o acampamento militar, deixa eu ver onde que é essa porra, esse acampamento. Onde que é o acampamento militar, deixa eu pegar essas coisinhas aqui, né, tá, porra, ó, a gente pode ir deixando o zumbi assim, tá ligado, pode deixar o zumbi, o zumbi, ó, O cara, assim, rapaziada, esse jogo é muito bom, olha como que a gente vai fazendo, deixa eu só pegar aqui, coisa, onde que é a base militar? A base do bebê água, comenta aqui, pronto, deixa eu ver aqui, caixa de correio, pega isso, 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 isso. Deixa eu voltar aqui, botar na caixa, ó, mas tem muito um bicho que é melhor, um outro papel, uma torna, deixa eu até botar pra cá, botar essas coisas no baú, Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora deixa eu vir na minha mochila, e equipar esse casaco, pronto, agora eu tô mais equipado, né, tem como botar essa garrafinha que tem, Só isso, rapaziada, tem como tirar a calça do cara, tem como deixar o cara pelado, rapaziada, olha isso, olha isso, rapaziada, tem como deixar o cara pelado, Mas bora botar a roupa dele aqui, né, e bora lá, aqui como nós mudamos o nome também, usa, o nome que dá pra ver, E aí, e aí, agora vou botar na sua mão aqui, e aí, que dá, é, é, e pronto, bora lá pra para o item de carros, eu só quero saber com o que é Já está ficando de noite, só que não é assim comum fazer, nós temos aqui uma picareta, uma lança, pronto, nós já estamos cheios de coisa aqui, o baú já está cheio, agora eu vou explorar para ver onde é a base militar, aqui já tem uma área verde, uma na boca, uma área verde, pega isso aqui, eu quero saber onde é o acampamento militar, toma, 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 mamão só quer mel? Olha aqui, eu quero saber onde é o acampamento militar, pode ver, eu vou colocar madeira, sucata, 4 sucatas, pode ver, deixa para cá, mudei de lugar, live, off, dia, o nome do jogo, Ah, aqui ó, o acampamento militar, correio, 3 segundos, pronto, nós já chegamos, entrar hein rapaziada, Esse jogo é muito bom, tá, só avisando para vocês, deixa eu ver aqui, 11 minutos de vídeo, ó, já bagacei um aqui, ó, aqui tem umas coisinhas, ó, ó, já vou pegar isso aqui, ó, Deve ter coisa boa, vou pegar tudo, Pensei que era um bicho aqui, pegue isso aqui, Ou não tem mais espaço, Bicho, vou ter que deixar alguma coisa aqui, hein, Deixa isso aqui, isso aqui é o que? Não pode entrar, Dei logo um tirambaço, outro tirambaço, Ó, aqui temos bacon, carne seca, né rapaziada, usar, usa mais isso aqui, ó, Bora usar logo tudo, para nós ficar mag, Nós já estamos bem nutritivos, né, Ó, aqui já tem mais um bicho, Toma na cara, Pega isso aqui, Ó, tem kit médico, Puxa, Puxa, Esse tacão acho que a gente não vai precisar, Ó, eu vou botar esse, Não, deixa o machado aqui, Deixa eu ver aqui, Matei mais um, Bora pegar essa caixa aqui, né, Ó, Temos um AK-47, Fuzil de assalto, Que eu vou botar aqui no lugar dos pregos, No lugar dos pregos e um capacete militar, Vou botar, Vou botar no lugar disso aqui, Rapaziada, Que eu não vou usar mesmo, Não, Tá bom, Eu já sei, Aqui nós temos, Eu vou voltar para casa, Aí eu, Eu, Volto para pegar essas coisas, Beber uma aguinha aqui, Bora voltar, Voltando, Que casa, Correr, Entrar, Esse jogo é muito bom, tá rapaziada, Se vocês quiserem vem aí, Tá, Eu vou fazer outro baú aqui ó, Caixa, Preciso de mais madeira, Então eu vim aqui, Pegar aqui ó, Tem outro, Tem outro que derrubar mais o plano, Tem outro que derrubar mais o plano, Mais que desculpe de mais o plano, Depois, Eu quero, Essas coisas, Eu acho que é uma graça aqui, olha a graça que não é, quero sabendo que a gente ficou fazendo muita coisa, só para fazer muita coisa aqui, eu vou... Botei só para a feita, e pronto, eu vou deixar aqui por enquanto, rapazes, é possível ter que tirar outra parte, aí, trouxe aí, deixa o like e já me ensina aí, tá? Olha aí, faz o papel do meu nome, tá? Isso, olha aí...